Acabou-se aquele tempo do contratador Fernandes. Onde está a estica da Silva cravejada de brilhantes? Não tinha Santa Ifigênia pedras tão bem lapidadas por lapidários de Flandres. Sobre o tempo vem mais tempo, mandam sempre os que são grandes, e é grandeza de ministros roubar hoje comodantes. Vão-se as minas nos navios. Pela terra despojada ficam lágrimas e sangue. Ai, quem se opuser ao tempo se houvesse força bastante para impedir a desgraça que aumenta de instante a instante. Tristes donzelas sem dote choram noivos impossíveis em sonhos fora do alcance. Mas é a direção do tempo, e a vida, em severos lances, empobrece a quem trabalha e enriquece os arrogantes fidalgos e flibusteiros que reinam mais que a rainha por estas minas distantes. Música 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 Legenda Adriana Zanotto